Ai, tu errou, eu não acredito! Guilherme é bom de mira. Vamos lá em cima, tira foto agora, Lele. Golpe duplo. Agora, o ataque. Pegou no cabelo. Pera, deixa eu tirar meu cabelo, pera aí. Caraca, malandro, tá enroçando. O bagulho tá fundo bruto. Olha lá, vamos ver se você consegue, vai. Boa! De novo! Você não pode fazer, só vai ficar com a mão congelada. Agora eu vou tirar foto, Lele. Tchau. Tchau. Tchau.